Gente, você sabe como calcular a área de quadrado? Então não deixe de assistir a aula da Giz que eu vou explicar tudinho pra você. Vamos lá? Então sejam bem-vindos a mais uma aula no canal da Giz. E ó, aproveita pra se inscrever no canal caso ainda você não seja inscrito e deixe o seu joinha, combinado? Então agora nós vamos começar. Área de quadrado, então. Bom, primeiramente você deve saber que pra calcular a área, gente, eu tenho que ter uma superfície plana, tá? Que no caso aqui, uma superfície plana que eu tenho representada aqui é uma superfície que tem duas dimensões, ó. Uma base e uma altura, certo? Tem duas dimensões, tá? E o que é área, gente? Área é toda a região que tá aqui, ó. Tudo que cabe aqui, ó. Tudo que é preenchido aqui, vamos dizer assim. Certo? Do quadrado é a mais fácil que tem de calcular a área, gente. Por quê? Porque, vou contar já pra você, ó. Aqui eu trouxe de um jeito mais simples ainda. Quando você tiver uma atividade aí, e a sua atividade estiver com quadrado já quadriculado, tá vendo que tá quadriculado certinho aqui já? E você tá vendo que cada um quadrado desse, ele tem um centímetro quadrado de área, ó. Cada um quadradinho desse tem um centímetro quadrado de área. Logo, então, essa minha figura inteira, que é composta por quatro quadradinhos, vai ter quanto de área, gente? Tá fácil, não tá? É só contar, ó. Um, dois, três, quatro. Vai ter quatro centímetros quadrados de área, ó. Tá facinho, facinho, ó. Ela vai ter quatro centímetros quadrados. E você não pode deixar de prestar atenção nisso, gente. Você tá vendo que aqui, cada quadradinho foi expresso pela área de centímetros quadrados. Quando eu coloco o resultado final, também devo colocar centímetros quadrados. Certo? Isso, então, é fácil de calcular. É só contar os quadradinhos quando o exercício traz tudo quadriculadinho pra você. Olha o segundo exemplo também, ó. Cada um quadradinho aqui tem um centímetro quadrado de área, tá? Ele já deu a área de um pra você. Como que eu descubro, então, agora de toda essa superfície que eu tenho aqui, ó. De toda ela junta? É só contar quantos quadradinhos eu tenho, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove quadradinhos. Logo, a área dessa figura aqui vai ser de nove centímetros quadrados. Ó, centímetros quadrados, centímetros quadrados. Mas aí você deve estar se perguntando. Giz, e se eu tiver, então, um exercício que não esteja quadriculado, né? O que eu tenho que fazer? Fácil, gente. É só multiplicar as duas dimensões do quadrado. Um quadrado tem os lados iguais, não é? Então, se eu sei quanto mede essa dimensão, eu sei quanto mede essa, que é a mesma. Você sabe me dizer quantos centímetros tem aqui? Eita! Quantos centímetros tem aqui, gente? De lado? O lado desse quadrado? Cada quadradinho não tem um centímetro quadrado de área? Então, quer dizer que cada ladinho aqui vai ter um centímetro. Logo, daqui até aqui, eu tenho dois centímetros, ó. Não é? Porque, ó, um aqui mais um aqui. São dois centímetros. E se aqui tem dois, eu sei que aqui também vai ter dois centímetros. E como eu disse, pra você saber a área, é só multiplicar os dois lados. Dois vezes dois, quatro, ó. Tá aqui também. E aí, ó, olha a unidade de medida. A nossa unidade de medida está expressa por centímetros. Então, a área são centímetros quadrados. Por que mesmo? Porque eu estou trabalhando com duas dimensões. Então, é centímetro quadrado. Não se esqueça disso, gente. Tá bom? É muito importante. E esse daqui? Você já conseguiu identificar quantos centímetros mede cada lado desse nosso quadradão? Cada quadradinho mede um, não é? De cada lado. Aqui tem um, aqui tem um, aqui tem um. Então, aqui nesse quadradão, eu tenho três centímetros aqui e três centímetros aqui, ó. Só olhar o risquinho aqui, ó. Um, dois, três. E se eu fizer três vezes três, que é lado multiplicado por lado, três vezes três, nove. A unidade de medida aqui está expressa em centímetro. Aí, como eu estou trabalhando com a multiplicação dessas duas dimensões, a unidade de medida dele vai ser centímetros quadrados. Marca bem isso, tá? Ah, do quadrado é muito fácil, gente. Assim como do retângulo, do paralelogramo. Todos eles são bem tranquilos de fazer o cálculo da área. Vamos fazer outros exemplos agora? Vamos lá? Olha o outro quadrado que eu trouxe, os outros dois quadrados que eu trouxe agora. Veja que eles não estão quadriculados mais. Mas veja outra coisa, ele já está dando a medida de cada lado, a medida de cada dimensão. E como é mesmo que eu calculo a área de quadrado, é só multiplicar um lado pelo outro. Gente, esse ponto que eu coloquei aqui, tá? Então, ele também está representando, também não, ele pode ser escrito pelo x, assim, que é da multiplicação. Tá bom? Caso ainda você não conheça que o ponto representa a multiplicação, você pode escrever o xzinho fazendo vezes. Certo? Ah, mas é só lembrar. Ó, a área de quadrado, multiplica um lado pelo outro, multiplica as duas dimensões e já consegui acertar a atividade. Certo? Então, para eu calcular a área desse quadrado, que é o que cabe dentro dessa região aqui, né? Toda essa região, é o preenchimento dessa região, né, gente? Então, eu vou fazer o que para calcular a área? Eu vou multiplicar 12 por 12. Olha que fácil. 2 vezes 2, tem que ser bom na tabuada, hein? Tem que estudar tabuada por essas continhas, hein, gente? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Daí, 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Aí, mais, aqui fica 4, aqui fica 4, aqui fica 1. O que significa esse resultado, então? Significa que a área ocupada por esse meu quadrado que mede 12 metros por 12 metros, a área desse quadrado vai ser igual a 144. Posso só colocar a resposta assim e tá tudo ok? Não, gente, você precisa observar a unidade de medida. Olha bem, o lado está expresso aqui em metro cada lado. Então, a unidade de medida aqui vai ficar metro também? Então, a área vai ficar 144 metros? Cuidado! Cuidado porque muito aluno erra isso. Coloca que é metro aqui e não é metro. Quando as dimensões mesmo eu estou trabalhando, não estou trabalhando com duas dimensões? Um lado e o outro lado? Então, quando eu faço área, é metro quadrado. Você lembra nos exercícios iniciais que foi centímetros quadrados? Porque a unidade de medida era dada em centímetro. Lembra que era centímetro aqui e centímetro aqui? Então, era centímetro quadrado, tá? Se, por exemplo, aqui ao invés de metro fosse quilômetro Km, e aqui fosse Km, aqui seria Km elevado a 2, elevado ao quadrado. Então, presta muita atenção nesse detalhe, que eu sei que tem aluno que erra isso, certo? Mas você não vai errar mais, né? Prestou atenção. Ah, muito bem. E esse daqui, gente, que mede 4,5? Ô, gente, mas está faltando uma dimensão. Como é que eu vou fazer a conta da área? Como é que eu vou multiplicar se eu não tenho o valor daqui? Presta atenção. Aqui eu estou me referindo a um quadrado. E um quadrado tem os lados iguais. Então, aqui também é 4,5 centímetros aqui, certo? Agora, vamos fazer o cálculo, então, da área. É só eu multiplicar 4,5 por 4,5. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 4, 20, 22. Aí, vai ficar 4 vezes 5, 20. Vai 2. 4 vezes 4, 16. Vamos apagar isso aqui, né, gente? Porque eu já sei que mede 4,5 aqui, né? Não precisa ficar colocando, né? Então, vai ficar 18, ok? Então, aqui fica 5, 2, 8, 10. Sobe 1, 2. Vai ficar 20,25, né? Por que mesmo que essa vírgula? Porque aqui eu tenho uma casa decimal e aqui eu tenho uma. Aqui eu tenho que ter duas casas decimais. E caso você tenha dúvida nesse conteúdo de multiplicação, tanto a multiplicação com números naturais, quanto a multiplicação com números decimais, você pode conferir uma aula que tem no canal da Giz também. Tem duas aulas, né? Uma explicando cada tipo, certo? Então, vai lá e tira suas dúvidas também, ok? E agora, vamos colocar qual é a resposta, então. Qual é a área desse meu quadradinho amarelo? A área dele, então, vai ser de 20 e 25. E agora, qual vai ser a unidade de medida? Aqui foi metro quadrado, porque aqui estava expresso em metro. Aqui ele está expresso em centímetro. Então, a resposta vai ser centímetros quadrados. Então, fique bem atento a isso, tá bom? A unidade de medida. E outra coisa também, você deve sempre lembrar que área é toda a região preenchida que eu tenho aqui, ó. Toda a região preenchida, certo? Tudo bem, gente? Espero que você tenha entendido. E se você gostou da aula, eu quero fazer aquele pedido super especial para você. Deixa o seu joinha e se inscreve no canal da Giz, para receber as notificações das outras aulas que eu publicar. E aí você fica sabendo tudo sobre área e arrasa aí nas suas atividades. Então, vejo você na próxima aula. Tchau!